O Brasil é uma honra estar aqui, eu estou aqui porque meu público está aqui desse lado e eu estou aqui desse lado da história desse país. Tem que escolher alguma coisa nesse país? Quem tem que escolher aqui somos nós! Chega de roubo, chega de corrupção, chega de golpe!